Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gnotte e dessa vez eu vou trazer ao canal mais um vídeo de Free Fire aqui. Dessa vez, rapaziada, como vocês podem ver, eu estou jogando um squad rankeado aqui, né, rapaziada? Como sempre, né? Já achei minha DM-1014 aqui, né? Minha armita favorita, como vocês sabem. Eu deixei essa DM-14 aqui porque no começo do jogo, rapaziada, olha aqui. É uma dica já, vamos começar com uma dica já, rapaziada, pra ficar insano esse vídeo aqui. Olha o cara que tomou muita bala de M... Já tava um pouquinho ralufado, né? Já dei 21-15, muito dano nesse cara aqui, já vamos ruxar... Ó, já vai no Free Fire, rapaziada, pra vocês não tomarem muito tiro. Ele tá de 2 antigas, já tomou muita bala, caiu. Já tem alguém me atirando aqui nas costas, né? Vamos esperar, acabou minha bala de MP40. Tem que ser de 2 antigas, já tem 2, não vai dar certo se eu ruxar de M-1014. Já dou uma recuada aqui pra trás dos bloquinhos aqui que tem, né? Ele já tá vindo... Nossa, olha, olha, olha. Ah, o chão, mano. Tá caçando a aliança no chão ali, rapaziada, como vocês podem ver. Me ruxou igual o bosta, tadinho dele. Ele já reviveu o outro que eu derrubei lá atrás, o Wesley e o Lucas já estão chegando pelas costas dele. Já me jogou granada, até desviar aqui das granadas. Enquanto isso, o meu time simplesmente aniquilou o time deles que tava praticamente todo caído, né, rapaziada? Como vocês viram ali. Nesse vídeo também, rapaziada, eu gostaria de passar algumas informações pra você que já tem um cara passando pelo celeiro. Já começa a dar uma bugada de fama, mas não deu certo. O Lucas acabou caindo de XM8. Tá caidinho no chão. Tadinho, já vou rushando aqui no celeiro. Já puxei meu M1014, que é muito bom de começo. Já tomou muita bala. De começo não, né, de perto, né. Desculpa, eu errei a palavra. O Lucas já foi finalizado. Enquanto isso, vamos dar o rush aqui no celeiro. Ele já posicionou o gel com medo do nosso rush. O Wesley falou que pulou um nas costas aqui perto do carro. Já tá caído. Enquanto isso, eu vou só dando aquela olhada. Vendo... Fazendo a leitura, né. A leitura do jogo. É muito importante, rapaziada, que vocês façam a leitura do jogo. Sobre a dica, rapaziada, que eu tava falando ali no começo do jogo. É jogar com duas armas de rush assim no começo, rapaziada. Se você achar duas armas de rush em um local... Ó, já foi aqui. Tomou dois capas ali de... De 12, né. No caso, dois tiros pegou capa. Uma coisa que eu tava falando, né, rapaziada. Sobre quando você tá em um lugar em distância pequena. Como em 1000, rapaziada. 1000 é muito bom você ter duas armas de rush, cara. Porque 1000 provavelmente você vai ter que rushar no cara. O cara vai ter que te rushar. Brasília, rapaziada. Brasília, não sei se é tão interessante. Mas dependendo do lugar onde você tá. Tipo, você tá numa casa, certo? Vamos supor que você tá dentro da casa. Casa branca de três andares. Se você pegar duas armas de rush, cara. Tipo, ali na casa branca. Vai te ajudar muito, cara. Porque caso acabe a bala de uma, você já puxa a outra. E já começa desse tiro enquanto ele vai ter que carregar. Então, você vai ter uma pequena vantagem, né, claro. Depois disso, você vai ter que pegar a arma de AR dele, né. Claro, você não vai ficar com duas armas de rush o jogo inteiro. Eu acho que isso é... Todo mundo já sabe, né. Fundamental. Então, não... Pelo amor de Deus, no jogo. Quando os anos chegam até o final, não vai dar certo. Eu queria passar algumas informações sobre a Game House, rapaziada. Amanhã provavelmente já vai estar pronta a Game House já. Eu não sei se vai ser feito o canal de Olas Grandes amanhã já. Porém, tem uma grande chance de estar tudo pronto. Eu acho que vai ficar amanhã sem vídeo, rapaziada. Vai ficar dois dias sem vídeo no canal. Porque ainda falta colocar a internet, né. Vai demorar um pouquinho até os... Os rapazes irem lá e colocar os técnicos, né. E ir lá colocar a internet nova. Pra gente conseguir... Pra gente conseguir fazer live. Essas coisas, né. Live, postar vídeo. Então, vai ser bem interessante, né, rapaziada. Então, o que é desse comunicado? Talvez. Pode ser que esteja... Tenha vídeo, né. Eu não sei como vai ser o certo. Mas, provavelmente, não vai ter vídeo amanhã e depois de amanhã. Então, já quero adiantar aqui pra vocês qual é a coisa. Fiquem ligados lá no Instagram, rapaziada. É muito importante vocês seguirem a gente no Instagram. Tanto eu, quanto os outros meninos da Game House. Já tem um cara aqui, já deu o Paking Clock. A gente tava procurando o cara, né. Andando de carro, tem 19 vivos. Como vocês podem ver, tomou um capa de 111. E o outro já tá dentro da casa. Vai tentar salvar ele. Já vou mexer aquele rush de M114. Porque vocês sabem que M114 é uma delícia pra rushar em casa, mano. Porque é curta distância, já vou posicionar o gel. Eu já vou pular dentro da janela aqui. Eu pulei dentro da janela. Ele tá aqui. Já tomou uma bala de M114. O outro tomou dois tiros até de MP40. Não vai adiantar muita coisa. Ele acabou rajando o gel. Então, voltei, dei um tiro. E ele foi. De lobby pra Igon. Eu tinha um fight, um throw. Então, eu queria basicamente falar sobre isso, né, rapaziada. Nesse vídeo. Mas, por conta... Por conta... Que não vai ter vídeo, né, rapaziada. Acho que o principal foco desse vídeo... É comentar um pouco sobre a Game House, né. Que a gente ainda, como eu disse ontem. No vídeo de ontem. Pra quem assistiu, né, rapaziada. A gente ainda está em La Manción del Gato. A gente tá aqui na Mação do Gato. Já saiu alguns vídeos com a webcam, né. Jogando no quarto do gato. Que já tem um cara que já vai tomar um capa de 27. Capo de 27. Já tomou um capa de 27. Já vai tomando muita bala. Olha a cabecinha dele. Eu tô tentando dar um capa que o Curzi me ensinou. Já tomou dois capas. Um capa igual do Crazy. Então, rapaziada. Não fiquem nessa trocação de doente. Igual eu fiquei ali, rapaziada. Eu tinha três gel. Como vocês podem ver. Eu poderia ter posicionado um gel. Porém, eu confiei demais. Digamos que tem a chance de você morrer. E a chance de você viver. Tipo, se você morre. Se você mata, você ganha o kill, né. Claro. Tipo, se você ficasse ali de peito aberto. Você ia ganhar o kill. Porém, se você morre também. Você, tipo, não ia ser só derrubado. Provavelmente o cara ia finalizar. É muito grande a chance dele finalizar. Porque esses caras... Finaliza, mano. Esse cara não quer saber, não. Tipo, o cara tá morrendo. Ele quer te fuder até o fim, cara. O cara... Ele quer porque quer te levar junto com ele. Então, não fiquem nessas trocações desnecessárias. Eu não sei que tipo você esteja jogando pra ajudar, mas... Se você for jogar uma ranqueada. Querer subir ponto. Jogar sério pra não morrer. Usa o gel. Tipo, não tem a pena de usar o gel. Usa o gel quando você estiver quase... Quase... Quase tomando bala, né. Passou de 100 de life, mano. Você vê que a rajada do cara é boa. Pô, no senhor, no gel, mano. Não tá nem aí, não. Então, eu acho que uma das coisas que mais interfere em pessoas que falam... Nossa, eu quero ser pro player. É a velocidade de botar gel, né, rapaziada. Eu sei que muitos de vocês notam isso. Então, você tem que ser ágil, né, mano. Com o gel. Você tem que posicionar ele rápido. Tem que ser um cara rápido, né. Você tem que... Tem que posicionar o gel rapidinho ali. Jogar na tranquilidade e tudo mais. Porque isso vai te tornar um player diferenciado, né, mano. É... A movimentação é uma das principais coisas que... Que fazem você se tornar um... Um pro player, né. Digamos assim, no Free Fire. É... Você tem que ter uma movimentação diferente dos demais, né, cara. Você tem que fazer as coisas rápidas. Tem que... Tem que... Sair pulando, metendo bala na cabeça de todo mundo. É... É fácil falar. Eu sei que é fácil falar, mas... É um pouquinho... Difícil fazer, né, rapaziada. Mas pode ter certeza, mano. O negócio é treinar. É... Treinar, cara. Treino, treino, treino e treino e treino e treino e treino. Eu tenho certeza que... Nenhum dos meninos que estão na... Na... Aqui na casa, né. É... Tanto eu. Fala isso por mim. Eu... Olha o cara que já tomou os três de dano enquanto o carro tava capotando. O carro capotou. Meu Deus. Seu Deus. Seu um corinca. Depois já posicionou o gel. Já puxei o M1014. Tô com três balas. Vamos tomar bala. Tomou os oito... Meu Deus. E tomou na jabiraz. Vocês viram, rapaziada. Eu não desfoquei o M1014 porque o cara tava de colete dois, colete um, né, rapaziada. É... Ou se eu subir capa também não precisa, né. Porque daí, tipo... Você vai dar capa no carro. Não vai... Você não vai dar mais de que três tiros pra desfocar. Então... É... Geralmente, enquanto o... Seu adversário, seu... Seu inimigo, você tá com... É... O colete... Colete dois, colete um, a M1014 rasga facilmente. Tipo, você nem precisa fazer a parada de desfoque. Aquela... Aquela situação de desfoque que eu disse pra vocês é mais em casos que... Que o cara tá de colete três. Você erra alguns tiros. O outro... É... Que... Tá de colete quatro, blindado, né. Quatro... Três pra cima só, cara. Então, fora isso, tem um cara aqui atrás da árvore. Já vou tentar atropelar ele. Não deu certo, mas o outro deu. O outro saiu voando igual um passarinho. Já vamos trocar aqui atrás da árvore. Já tomou muita bala. Doze, doze, treze. Vamos dar uma... Uma bala acima da média. O outro já tem outro lá. Tomou vinte, vinte e oito, vinte e oito. Ui... Ai... Ai... Ai, eu ganhei de um pé, de um pé. É... Então, rapaziada, que eu quero falar mais nesse vídeo, né. Sobre... Como eu disse, é sobre a Game House. Que amanhã a gente já vai tá lá, né. Praticamente. É... Quando vai sair vídeo, eu não sei. Então... É isso, né, rapaziada. Eu espero que vocês curtam aí os vídeos, né. Vai ser muito vídeo da hora com webcam e tudo mais. Com os meninos da casa. Vai ser muita trollagem com os moleques aí. Então... Vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. A gente até gravou um vídeo com o Google. Tipo, de... 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 Como é que era o nome dele mesmo? Ah, mano. A gente tava dando um cascudo na cabeça do Google. E... Era um... E dei spoiler. É. Mas não gravou, tá. Então não é spoiler. Então... Vai ser um vídeo bem bacana aqui. Vai ser bem da hora, mano. Vai ser maneiro pra caramba. Deixar a gente que vocês vão curtir bastante. Porque é uma coisa... Coisa diferente, né, mano. Vai ser uma game house. A gente... A gente vai ser bem unido, né. Três meses em campeonato. Vai ter um transamento bom, né. Cara. Vai ser um transamento ótimo, mano. Então... O cara já tomou... Eu tô virado no Zé caindo. A gente já tem o cara na casa. Ele já tomou 80, 85, 125. Meu Deus do céu. Quase 80. Já passou 3 no lado esquerdo. Tem mais 2 ali, né. 3 não. É 2. Seu burro. Não sabe contar. Já tem o outro. Já derrubaram o outro. Eu já vi o outro caindo. Provavelmente foi o PH que tá ali no lado direito, meu. Eu fiquei com medo do outro tentar subir pra rilar o cara da casa L. Já ganhei mais um like aqui. Já posicionou já na minha mão. Só que ainda não tem nada ali. Então... Calma, Ergonaut. Um frente, um front. Já vou me redirecionando um pouco pro lado esquerdo aqui. Já vou puxando. Ele tá... Tá ali na casa L. Não sei em que lugar. Já saiu do trás da lixeira. É um lixeira que já tomou muito bala. Ai... Ou o cara brotou de dentro do lixo, mano. Eu entendi, mano. O cara tava dentro do lixo, doido. Então, rapaziada, eu peço desculpas até por... Pela qualidade. Eu não sei se a qualidade do áudio, rapaziada, tá muito boa. Porque eu não tô fazendo no meu PC, né? Como eu disse pra vocês. Tô fazendo tudo pelo celular. Então eu peço desculpas pela edição, hein, rapaziada. Eu não tô colocando nem tela final, nem entro, nem nada. Porque às vezes quando eu coloco... Tela final eu sempre coloco. Então não tá tendo porque... Por causa da... Da edição do celular. Já tem um monte de mina ali. Eu falei que ia... Um jogador burro. Eu vi as minas. Eu falei... Ô, mano. Eu vou estourar as minas e voltar, tá? Eu não vou morrer. Eu fui lá e morri, mano. Eu travei na paradinha ali. Então peço desculpas aí se o áudio estiver um pouco zoado, rapaziada. A gente... A gente falou que vamos puxar ele pra fora da gorita com gelo, rapaziada. Daí a gente... Todo mundo pegou o gel ali. E ia posicionar pra tirar ele ali. Ele tá de lança, mano. Não sei se por que ele jogou o lança no... Jogou o lança na paradinha do gel, mano. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por todo mundo que eu assisti eu ter aqui. Peço desculpas se o áudio estiver um pouco zoado. É por causa da qualidade do celular mesmo. Eu não tô fazendo pelo PC ainda porque o meu PC não chegou. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por todo mundo que está até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quer receber os próximos vídeos do canal, se inscreve no canal aí que tem vídeo novo todo dia. Eu vou ficando por aqui. E... E...